Elas foram um sucesso e encantaram nossos corações. Só que agora, chegou a hora de se despedir. Sou da casa, sou da... Nesta sexta-feira, terminam três grandes novelas. Feridas de Amor. Adeus. Esmeralda. Seria injusto que eu abandone. E Carinha de Anjo. Hoje vai ser a nossa despedida. TNN. Todas suas emoções.